Dom Bernardo Bauman, Bispo de Óbidos, destaca que o sino do Parapã Amazônia foi um avanço para a Igreja do Brasil e do mundo. Para mim foi uma experiência formidável, muito profunda. E eu vi também o engajamento de todos e depois também as possibilidades que nós temos de avançar mais ainda dentro da própria tradição da Igreja, dentro do direito canônico, dos ensinamentos, das doutrinas que nós temos na Igreja e que nós poderíamos ainda explorar muito. E eu acredito assim que para nós é de fato algo bem novo que está acontecendo e também para mim foi um sopro do Espírito Santo para a nossa Igreja na Amazônia. Dom Bernardo afirma que as contribuições do sínodo devem ser implantadas na Diocese de Óbidos ainda este ano, com destaque para os temas da juventude e da ecologia. Nós temos agora, por exemplo, como proposta o Ministério de um guardião, um guardião da ecologia nas paróquias, nas comunidades, é algo completamente novo. Como que nós podemos trabalhar isso e também em relação da própria ecologia, que no fundo, no fundo, é o maior tema que nós temos, porque nós precisamos nos preocupar com o meio ambiente, ou vamos dizer, com toda a criação. É tudo aquilo que Deus criou, que é o mais importante e como que nós poderemos também dar a nossa contribuição e como nós podemos trabalhar isso também nas comunidades. E depois também o grande desafio para nós, para a nossa Diocese, é a prioridade que nós colocamos agora recentemente, é a juventude. Então nos próximos dois anos nós vamos trabalhar como prioridade a juventude e depois a ecologia. Andrea Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Tchau, tchau.